Ninguém vai comer mais que a gente, ninguém vai acertar mais que a gente, ninguém, ninguém, daqui sai o time campeão, o time vitorioso hoje e o time campeão lá na frente, e começa aqui, a gente já tropeçou demais, agora a gente não tropeça mais, você foi escolhida pra tá aqui, você foi escolhida pra tá aqui, você deixa sua família, você largou tudo, faça por você, faça por você, faça por você, estaremos fazendo por todas nós, e por toda a comissão, e por todo o que envolve o Palmeiras. Não saímos daqui derrotados jamais, hoje é o nosso dia. Tenta, desce o chubro do Palmeiras, vem a panca! Toma, toma 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 Quando começa a descer Essa mina Desce, fica Faz a movimentação Do jeitinho Quer e pina Veste com meu coração Primeiro prende o cabelo Flexiona o joelho Vem no agachamento Desce, desce, toma Primeiro prende o cabelo Flexiona o joelho Vem no agachamento Desce, desce, toma Partiu pra agora do levantamento do meu lado Tô aqui no canal Flexiona o joelho Toma, 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 toma Asse, desce, toma Toma, toma, toma Então toma Asse, desce, toma Toma, toma, toma Asse, desce, toma Asse, desce, toma Toma, toma, toma Asse, desce, toma Vem